É importante destacar que ir ao local de votação com o celular não é proibido, mas o aparelho vai precisar ser entregue à mesa por causa do novo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o recado da diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Melissa Lavareda. Ela enfatiza que o entendimento visa resguardar o sigilo do voto previsto na Constituição Federal. Segundo ela, caso o eleitor se recuse a obedecer à proibição, o policiamento vai ser acionado caso seja necessário. Esse eleitor estará cometendo um crime de dosobediência e será conduzido para a delegacia. Entanto, a diretora informa que o celular pode auxiliar na identificação do eleitor ao mesário. Para isso, é necessário baixar o aplicativo E-Título, que disponibiliza a versão digital do título do eleitor, além de informações sobre a sessão e zona eleitoral. É importante ficar atento, pois o aplicativo E-Título deve ser baixado antes do pleito, pois no dia da votação não estará mais disponível. Os suspeitos de crimes eleitorais serão conduzidos à delegacia de Polícia Civil ou à delegacia da Polícia Federal, ambas localizadas na zona centro-oeste da cidade, dependendo do crime eleitoral cometido.